O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? Não encontro o que quero e estou parto de procurar Só vejo que não quero, mas tenho que encontrar Estou cansado de não me deixar O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu? O que é que tira toda a firmeza quem encontra no céu?